Coloquei a nossa de cimento puro dentro da água, ela está borbulhando, ela está puxando a água, né? Agora vamos colocar outra aqui. Aqui, também está puxando a água do mesmo jeito. E agora a gente vai ver com o tempo como que vai ficar a resistência dela, né? Com a água. Então, agora depois de dois dias na água aqui, nós vamos tirar para ver e fazer o teste de resistência, ó. Mostra aqui. Então, você vê que esse daqui, ó, ele sai um caldo branco, esse daqui é o gesso, né? Nós vamos fazer o teste da VAP, para ver a resistência. Esse daqui é de cimento puro. Vamos ver agora. Batei a VAP para ver a resistência. Batei na outra, né? Batei na outra, né? Batei na outra, né? Batei na outra, né? Ela vai saindo toda a pele, então o gesso, ela pega água, né? Aí a pintura que você fizer nessa placa com gesso, vai descascar tudo, pipocar tudo. E atrás também, tipo, você vai colocar o agamassa C3, ela vai descolar da parede, porque o gesso ele está desfazendo. É isso que acontece, o gesso tudo ali. É isso que acontece.